Eu sou o Barbosa e o Fernando, a gente vai apresentar uma torta chocô ouro e vamos ao ingrediente. Para a base vamos utilizar uma fatia de pantalhose chocolate, um aro de 20 cm de diâmetro, 200 gramas de bolacha champanhe, para a calda, 130 gramas de açúcar, 250 ml de água, 50 gramas de chocolate em pó, 2 ml de lincol de cacau. Para o recheio, 350 gramas creme de leite para chantilly, 170 gramas de chocolate meio amargo derretido. Então vamos misturar o chocolate com o chantilly. Vamos à montagem da torta. Colocamos o pandeló no ar dentro do aro, umedecemos com a calda. Colocamos as bolachas cortadas ao meio, intercaladas. Agora vamos ao recheio. Pegamos o chantilly e o chocolate, espalhamos no fundo da torta. Pegamos as bolachas inteiras, molhamos, umedecendo a calda. Mais uma camada. O chantilly com chocolate. Espalha novamente. Mais bolacha. Agora vamos colocar o creme de ganache em cima da torta. Agora vamos colocar o creme de ganache em cima da torta. Fizemos um zarabesco de chocolate. Agora vamos pincelar com corante dourado. Pincelar com corante dourado. Pincelar com corante dourado. Pincelar com corante dourado. Pegamos os arapescos. Pincelar com corante dourado. Pincelar com corante dourado. Pincelar com corante dourado. Obrigado pela oportunidade e até a próxima.